Estranhas coincidências no caso da jovem Bianca Consoli. A identidade do assassino permanece um mistério. E o ex-namorado de Bianca morreu há poucos dias num acidente de carro. Um acidente violento. A vítima fatal. Um jovem de apenas 21 anos de idade. André Neres Maciel era metalúrgico. E recentemente ficou conhecido por ter namorado Bianca Consoli. A jovem foi assassinada brutalmente dentro de casa. Um crime cercado de mistério e estranhas coincidências. Bianca morreu no dia 13 de setembro, no mesmo dia do aniversário de André. André morreu há uma semana, quase um mês depois do assassinato de Bianca. Bianca Consoli tinha 19 anos. Morava neste sobrado na zona leste de São Paulo. A jovem estava sozinha em casa. Foi surpreendida pelo assassino, que entrou sem forçar o portão. Bianca estava no quarto. Ela se arrumava para ir à academia. Lutou com o agressor, mas morreu asfixiada. Vizinhos, amigos e familiares prestaram um depoimento à polícia. André Neres Maciel também foi ouvido pela polícia. O ex-namorado de Bianca prestou depoimento e foi liberado. Bianca e André se conheceram muito jovens na escola onde estudavam em Santo André. Chegaram a ficar noivos, compraram até apartamento, mas se separaram em janeiro. Eu não sei, eu penso que meu filho de repente quis curtir, eu não sei o que aconteceu, mas... No fundo do meu coração de mãe, eu achava que ele ainda sentia amor por ela, sim. André soube da morte da ex-namorada no meio da festa de aniversário. Ele passou mal na hora, ele, sabe, cambaleou. Eu comecei a chorar, falei, imagina, isso é mentira, né? Aí ele falou assim, ele ficou nervoso, falou assim, mãe, eu vou até lá, porque eu não acredito, a pessoa deve estar me passando um trote. Aí saiu rápido, aí saiu todo mundo, meu filho, o bolo ficou lá na mesa, ninguém cantou parabéns mais. Não chegou nem para que o bolo, então? Não, não chegou. Ficou abalado, então, com a morte da Bianca? Ficou muito, muito abalado. Os pais, o irmão e a irmã de André nem imaginavam que quase um mês depois, um grave acidente mudaria de novo a vida de todos para sempre. Foi a primeira vez que ele saiu depois do falecimento da Bianca. É, ele saia, mas assim, ficava na casa da namorada, ia na casa dos amigos, agora para a balada. Para a balada, para se divertir, assim, cara. Não, foi a primeira vez. No dia do acidente, antes do filho sair, Márcia diz que teve um pressentimento ruim. Aí na hora que ele ia saindo, eu ainda falei, filho, aí eu lembro que ele parou assim, olhou para trás, aí me deu um aperto, sabe? Eu falei, filho, fica com Deus. Aí ele falou assim, amém, mãe. E foi a última vez que eu vi meu filho vivo. O pai, seu Marcos, lembra da última conversa que teve com o filho. Oh, você vai para onde é uma hora dessa? Oito e meia mesmo, não dá mais nada não. Ah, eu vou aqui no barzinho e já volto. André não voltou mais. Morreu horas depois. No carro, que ficou destruído, estavam seis jovens. Cinco ficaram feridos. André estava no banco do passageiro. Foi a única vítima fatal. Caroline, a nova namorada de André, dirigiu o carro na hora do acidente. Ela não tinha a carteira de motorista. O acidente foi nesta via de ligação entre o centro da cidade de Santo André e o bairro de São Mateus, já na capital paulista. Foi justamente nesta curva que a Caroline perdeu o controle da direção e foi bater lá naquele portão. O lugar é a oficina do seu Geraldo. Ele chegou minutos depois ao local do acidente e viu o desespero dos jovens. Quando eu cheguei lá, eu vi o carro batido e eu já fui do lado, sentindo o André. Aí eu peguei no braço dele, entrei, abri a porta e eu percebi que ele já estava morto, estava desmaiado. A moça que estava dirigindo, ela pedia muito para mim ajudar ela, me socorre, me tira daqui, me socorre. Os jovens tinham acabado de sair de um bar em Santo André. Estas fotos mostram que era comum o consumo de bebidas alcoólicas entre o grupo. A família de André acredita que ele bebeu além da conta e, por isso, resolveu passar a direção do carro para a namorada. A irmã de André diz que Caroline chegou a contar para amigos o que aconteceu. Ele foi dar a chave para o amigo, a Carol pegou na chave e falou, não, ninguém dirige o carro do meu namorado. Deixa que eu vou. Aí ele, Carol, não, então se você vai dirigir, então me devolve a chave. Ela, por que, André? Você sabe que eu dirijo, eu vou. Ele falou assim, Carol, estou com um pressentimento ruim, me dá a chave. Ela falou, senta aí e relaxa. A polícia ainda não sabe se Caroline estava embriagada. A família do rapaz procura forças para enfrentar a tragédia. Meu filho foi um anjo que Deus emprestou para mim e agora eu não queria, mas eu tive que devolver. Será que a morte de André pode comprometer a investigação do assassinato de Bianca? Segundo o delegado que cuida do caso, não. André não era suspeito. Por determinação da justiça, a investigação está sob sigilo. Para a família de Bianca, a falta de informação aumenta o sofrimento. Fica o mal-estar. Fica aquele, exatamente, fica aquele clima, né, de desconfiança. Não de acusações, mas fica o clima de desconfiança, de ficar olhando de rabo de joia para o outro, sem saber quem é ainda o assassino. André foi enterrado no mesmo cemitério onde está Bianca, em Santo André, quase ao lado da ex-namorada. A mãe de André propôs à mãe de Bianca uma forma de deixar os filhos ainda mais próximos. Eu falei, Marta, eu vou comprar um jazigo lá. E ela falou, ah, eu também estava pensando em comprar um. Aí eu falei, então vamos comprar junto e a gente põe os dois juntos. Ela falou, vamos, Márcia, vamos. E a gente vai ver isso depois. E a gente vai ver isso. Não é coincidência, mas eles eram amigos, né, se amaram por muito tempo. O amor deles foi muito bonito, né, Marta? É, eles terminaram, mas a amizade continuou.